E começamos, como sempre, com o Toy, mas eu queria continuar com um conselho de Amália Rodrigues. Até temos conseguido seguir este conselho. Ok, temos algumas lojas de eclairs, mas não temos coletes amarelos nas ruas, até porque nenhum português se indignassem tanto com o aumento dos preços dos combustíveis. Aposto que ficaríamos mais exaltados se aumentassem o preço da bica e do pastel de nata nas bombas de gasolina, ou se os pontos da Galp deixassem de poder ser trocados por um secador ou um trolley. Isso é que mexe connosco. É verdade que os portugueses reclamam regularmente com o preço a que está a sem chumbo 95, mas é mais para fazer conversa do que outra coisa. No fundo, até gostamos daquela rumaria até Badajoz para abastecer mais barato e depois podemos gabar-nos ao pé dos amigos. Bom, mas onde é que eu já vou? Já vou em Paris, não era nada disto que eu queria. O desvio que eu fiz aqui faz-me lembrar uma coisa que me acontece recorrentemente, que é sem querer, não sei se já vos aconteceu, à Ana a partida não, pelo menos não com ela ao volante, é atravessar a ponte 25 de Abril sem querer. Ah, já me aconteceu. E quando dou por mim é tarde. Nunca me aconteceu, mas muitas vezes com a minha mãe lembra. Já me aconteceu, não é Vasco da Gama? Também já me aconteceu. É mais caro. São só muitos quilómetros. E é desesperado que não acaba. Uma pessoa sente a tentação a certa altura de fazer inversão de máster, mas ainda não temos 90 anos, não convém. Bom, eu não queria ir para Paris, queria falar-vos de outra coisa. O que eu vos queria dizer é que Lisboa tem resistido a ser francesa, mas está cada vez mais brasileira. Reparem, por um lado, cortámos ruas e destacámos centenas de polícias para receber um chefe de Estado que se fez transportar numa limusine blindada, como se isto fosse São Paulo e o presidente chinês pudesse ser alvejado ali ao largo do LX Factory. Não vai acontecer. Ao mesmo tempo, no estabelecimento prisional de Lisboa, os reclusos amutinaram-se. Não confundir com amutinaram-se, que era um verbo que se usava muito quando havia aquele produto para desinferir as saladas. Ainda há. Nunca mais ouvi falar. Lá estou eu desviar-me outra vez, já vou noutra ponte. Não, mas amutinaram-se a sério. Colchões a arder e tudo. Parecia que estávamos no Maranhão. Eu fui pesquisar e consta que é uma das prisões mais perigosas do Brasil. É no Maranhão. É verdade. Evitem. Se tiverem que ser presos, evitem. O antes de Lisboa nos estiver a ouvir, ele pode poderá confirmar. Ele pode ser que conheça lá alguém. Eu ainda sou do tempo em que a única coisa que queríamos imitar nas novelas da Globo eram aqueles pequenos almoços com papaya, não é? Mas pronto, agora estamos a tentar ir mais longe. Ontem eu demorei tanto, mas tanto tempo a chegar a casa que eu acho que o presidente Xi Jinping fez a viagem em Pequim-Lisboa mais rápido do que eu fiz. Parque das Nações, Belém. É que além do cenário habitual em Belém, que para quem não sabe é rebanhos de turistas que obrigam os carros a esperar 17 minutos em cada passadeira, depois eles começam, não dá para interromper. fila nos pastéis de Belém que começa às 5 da manhã, ainda antes do pasteleiro pegar ao serviço. E trotinetes elétricas e tuc-tuques e aquele hediondo de veículo híbrido em que as pessoas gritam hipo-hipo, hurra. Não sei se já ouviram isto. Isto acontece lá dentro. Eu tenho tanto que andar numa coisa dessas. Eu pensava que era um mito urbano. É um projeto que eu tenho para 2019. As pessoas contavam-me isto e eu não acreditava, mas um dia estou eu a fazer o meu... Há muitos anos, quando eu fazia joguinho ali ao pé do rio e oito pessoas a gritar ao longe hipo-hipo. Eu não queria acreditar. Bom, portanto, isto é o cenário habitual de Belém, mas ontem alguém decidiu adicionar um topping de caos e cortar dezenas de ruas para receber o presidente chinês. Quer dizer, Xi Jinping vem da China, onde há dezenas de habitantes por metro quadrado. Mas para visitar o Jerónimo precisa do seu espaço, não é? Poupa-me. Que é um verbo que, por acaso, o Sr. Xi desconhece. Poupar não é com ele. Reservou o Hotel Ritz todo por 2 milhões de euros. Mesmo como quem diz, embrulha, Madonna, que só reservaste uma suíte presidencial do Pestano. Que vergonha. Olha o teu deputador, Inês, acorda agora. Se calhar é alguém do PC chinês. Dizem que a Joana... Nunca mais poderei ir à China. É mesmo um antibiótico. Costa que o Ritz teve, inclusivamente, de alargar os portões da garagem para acomodar as tais limusines tanque. Eu cá com os 2 milhões aproveitava para pintar também a fachada toda e fazer umas marquises com folhador em vez de alumínio. No fundo, Xi Jinping... Por que é que eu disse? Não chamei ping só. Xi Jinping. Estou a ganhar intimidade, não é? Xi Jinping não se apercebeu, mas depois da EDP acabou por comprar o Ritz. Sem querer, não é? Ele pensa que pagou só uma por noite, mas é neste momento sócio da empresa. Olha, agora tenho aqui um hotel. Diz-se também que Xi trouxe um cozinheiro na comitiva e aí eu não o censuro, porque ele deve ter sabido que todos os antigos restaurantes chineses de Lisboa se transformaram do dia para a noite em japoneses e agora servem aos omaki de delícias do mar com salsicha. Agora, se trouxe o chefe porque tem medo que o tentem envenenar por cá, foi só parvo. A única forma de um cozinheiro português matar alguém é sem querer processo de comida, não é? Querem sempre dar mais. E quem diz um cozinheiro diz a minha avó que certo dia me deixou comer 14 croquetes. Eu ia morrendo dela, mas ela dizia que eu estava muito magrinha. Isso é uma história verdadeira. 14 não digo, mas a minha avó tem um certo historial que nos deixar, sim, sim. Acho que o meu irmão uma vez chegou a 27 sardinhas. Mas o que eu achei mais chocante nesta visita do Sr. Xi foram os relatos da vizinhança do Ritz. Se não sei se ouviram, apenas os residentes podiam circular na zona e tinham de ser revistados sempre que entravam e saíam daquele perímetro. Já os estou a imaginar a mostrar os chacos à polícia depois de virem do Pinho Doce. Juro, olha, só tenho aqui um abacate, iogurtes líquidos e quatro pães da avó. E se tivessem algum alimento que o Sr. Xi pudesse gostar, era confiscado. E isto já iam com sorte, porque se tivessem uma filha mais nova, se calhar iam ter que cumprir a política do filho único ali na zona e ficavam sem ela. Bom, mas há mais. Nos dias anteriores à chegada de Xi Ping, agora vai ser sempre Xi Ping, a polícia pediu aos moradores nomes, datas de nascimento e a lista de convidados que pretendiam receber em casa. Isto é inacreditável. Já viram o que é? De repente precisarem dizer à PSP que vão convidar aquele eixo namorado maroto para jantar. A ver se a coisa rola outra vez. Qual é a sua relação com este senhor? Eu não sei onde é que anda a lei da proteção de dados quando precisamos dela. No fundo, a capital portuguesa parou para que o Sr. Xi fosse recebido em segurança, mas quer dizer, não devia ser ao contrário. Não devíamos ser nós a temer o homem e não o oposto. Ele parece-me muito mais perigoso do que eu, por exemplo. Até porque eu nunca deixei meio país a passar fome enquanto vinha a comer trufas. Eu nem sequer gosto de trufas, portanto daria uma milionária péssima. Tinha que estourar tudo em frango assado, que é muito mais quantidade. O Sr. Xi tem sido... É mais excêntrica. E é uma churrasqueira e trazia tudo. Tem sido duramente criticado. O que tu não sabes, isto é verdade, é que os chineses já dominam em grande parte a produção de frangos em África, por exemplo. Olha, não doido nenhum. Descobri isto no outro dia, para tu vês como a minha vida é interessante, descobri isto no outro dia num documentário... E nem sabias que ias ter a oportunidade de lançar este trívio. Não, a minha questão, Luís, é o documentário era sobre a China ou sobre frangos? Não, era sobre a maneira como a China domina já a grande parte da dívida pública de muitos países africanos. Mas a informação só é assim muito inútil quando não tens a oportunidade depois de investir. Isto era inútil até agora, não é? Trumou-se absolutamente... Essencial, sim. Essencial. Mas o Sr. Xi tem de facto sido criticado por vir aqui torrar dinheiro, enquanto uma parte considerável da população chinesa vive em condições precárias, mas eu acho que podemos estar a precipitar-nos. Ele se calhar veio só abastecer-se. É que eu já fui uma vez ao brunch do Ritz, fui muito feliz, e aquilo tem comida suficiente para abastecer umas 12 províncias da China. Se calhar o Sr. Xi vai levar tudo em Tamparués. Vamos ver. Temos que estar atentos à saída dele. Sabem aqueles azares já toda a gente teve que acontecem às vezes em viagens, olha, vocês há uns tempos tiveram um, iam ver o espetáculo e o espetáculo foi cancelado. Exatamente. Em Londres, não é? Ou, por exemplo, chegamos a uma cidade e percebemos que o nosso artista favorito esteve lá na véspera. Aqueles azares nunca mais se queixem a partir de hoje. Pensem assim, azar, azar, era ter pago 2 milhões no booking para marcar o Ritz e levar como a manifestação das famílias e amigos dos presidiários, mesmo ali, ao virar a esquina. Extremamente desagradável É mais forte do que ele É mais forte do que ele